É um mundo bem distante, enviada pra missão Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Para pra correr, vamos juntos, dança Eu não sou daqui, eu estou em outra Uhul! Yeah! Pelo portal vou pra muitos mundos Vamos nessa, vai ser pra valer Vamos derrotar o mal Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão Próximo? Onde você vai? Eu pensei que você quisesse um cachorro gnomo, não? Você tá vendo o carro do cachorro gnomo? O lugar é aqui? Eu tenho certeza Mas você tá falando isso pelas últimas doze dimensões e eu tô com fome Eu vou pra casa e vou fazer um sanduíche Gente, 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 eu achei! Ele tá ali! O carro do cachorro gnomo! Essa fila tem mais de um quilômetro, gente Tá tranquilo, minha amiga Kelly tá guardando o lugar pra gente Yo, Kelly! Ah, oi, Kelly! Oi, Star, vem aqui do meu lado, amiga! Ai, caramba! Babyfly, a gente tem muito papo pra botar em dia Vamos começar Você não, Marco, tá legal? Você fica aí no cantinho e conversa com a Kelly Oi, Kelly Ah, faz tempo que tá esperando? Que fofinho! Vocês são praticamente a mesma pessoa É... Mas, ah, vai mesmo querer esperar nessa fila insana só por um cachorro quente? Não é só um cachorro quente É um cachorro gnomo Alguns matariam por um cachorro gnomo Assim como eu quase te matei com aquele machado Só pra ficar claro, fui eu que arremessei aquele machado Eu me arranquei do solo por um cachorro gnomo Eu estou um pouco sensível Ah, qual é? Eu comi um cachorro gnomo semana passada e foi um estouro Essa fila é de amargar Então bem alto eu vou cantar Sei que pode demorar Mas vale a pena esperar O que tá acontecendo aqui? Com a saída da Senhorita Reinos A Zane OU virou uma festa de escola agora Vocês viram aquele homenzinho tocando música? Marco, tá ignorando a Kelly Grosso Ah, desculpa Você viu aquele homenzinho tocando música? Tá legal Preciso de um homem alto, sacou? Porque eu gosto de flutuar um metro e meio do chão Então tipo, parece que eu tenho um metro e quarenta Só que com dez centímetros de salto, tá entendendo? Ah, quer dizer Às vezes eu sinto como se eles fossem uns filhos E eu fosse o pai Sacou? Uau! Você tem mais uma dessa? Eu tô faminto Você tá brincando comigo? Mas o quê? Olá, crianças Vocês estão a poucos momentos de distância De um entretenimento bucal completo Então fiquem tranquilos com uma camiseta do cachorro gnomo Na minha boca Joga na minha boca Com licença Oi? Você trabalha aqui? Sim Estamos esperando a uma eternidade Como conseguimos um cachorro gnomo? É só esperar na fila Então pode me dizer como entrar naquela fila menor ali? Ah, aquela é a fila VIP Foi ideia do meu chefe, viu? E o que fazemos pra entrar na fila VIP? Bom, ela é muito exclusiva Mas eu poderia C-O-L-O-C-A-R e vocês nela Ah, quer saber? Eu acho que eu vou de não, valeu O quê? Ele acabou de oferecer pra nos colocar naquela fila Ah, o quê? Eu pensei que ele tinha soletrado outra coisa Foi mal aí Sejam bem-vindos à fila VIP Muito bem Quem está pronto pra comprar uns produtos do cachorro gnomo? Não, obrigada, só cachorros quentes mesmo Vocês estão na fila VIP Isso significa que vieram interessados em comprar produtos Comprem produtos, fiquem na fila, peguem o cachorro quente Eu não trouxe dinheiro Oh, acho que eu tenho um pouco Olha no meu bolso de trás, gatona Ah, ah, não, não, não Acho que são minhas chaves Ah, 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 achei Aí, beleza Vinte e sete centavos e duas casquinhas de pistache Eu tenho dinheiro